Opa gente, tudo bom com vocês? É claro! Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo diferente Que me dá nostalgia por sinal Ih rapaz É isso mesmo que você viu hoje Eu vou te ajudar a passar em todos os parkour Uhul! Esse vídeo é muito antigo no canal Ele tá desactualizado, que é um que eu fiz Em 2023, deu muito certo E hoje eu vou te ajudar a passar Em todos esses parkour aqui com muita facilidade Eu vejo que a galera me pede ajuda E eu vou fazer Eu como servidor privado, eu não gosto de ir em servidor privado Mas, todo servidor que eu entro aí, por coincidência no estilo As pessoas ficam Vindo atrás de mim, então Isso daqui é algo que se faz com paz e alegria É lamentável E eu gosto muito desse vídeo, porque esse vídeo Ele traz uma nascaldinha O primeiro vídeo, foi um dos primeiros vídeos do canal No cachoã da G0 brasileiro E ele era cheio de meme E eu vou manter isso Esse vídeo vai estar cheio de meme Você vai estar odiando A gente começa com esse parkour Esse parkour, tanto graduado e tanto praça faz A gente chama ele de gruque em gruque Porque tem ali uma gruque aqui Primeira coisa Eu sou PC, mas isso se aplica a uma baile também Ative o crava shift Ele ajuda demais Deixa ligado Para algumas pessoas ele não ajuda Então você tem que escar O método que eu vou escar utilizando aqui Não é um método único Tem várias formas Você consegue fazer um parkour de costas Viu? Ah, peraí Viu? Viu? Você consegue fazer as costas? Obviamente a gente não vai fazer as costas Bom Você vai pegar a crava shift A crava shift Ela vai deixar o teu Para quem serve a crava shift? Ela vai deixar o teu boneco De ladinho E isso ajuda muito Ó Tá vendo? Sem a crava shift Isso acontece Com a crava shift Isso continua acontecendo também Caramba Mas é porque eu não desativei a corrida Ó Então Tem que desativar a corrida Então Passo 1 Anota aí Meu Anota aí Primeiro passo Liga a crava shift Segundo passo Desativa a corridinha Agora sim Ó Pegou? Viu? Ó Progresso Pimba Aqui Lucas Tem uns doidos da cabeça Que vai direto Né? Ou seja Corre Eu não gosto disso Então ó Você vai com calma É óbvio que num treinamento Você não vai com calma Mas vamos com calma Ó É só pular E aí Para acertar o timer do Do pulinho Você tem que Você tem que ir treinando Não tem jeito Chegou aqui Mesmo esquema Crava shift Sem correr E sem correr Ó Ó Viu? Aí Lucas Aqui eu posso correr Não recomendo Mas se quiser pode Cuidado que aqui Bambuleia Ó Ó Ó Muito fácil Né? É óbvio que eu estou fazendo aqui devagar Para tu pegar a malícia Do negocinho Né? Mas tu vai lá e faz rapidão Corda Na corda Muita gente cai Vem pelo cantinho Eu recomendo sempre Vem aqui ó Ó E aí Pá Pegou Pegou Não precisa correr Tem uns caras aí que correm na corda Não correm na corda Primeiro pega nela igual eu fiz Né? Vai com calminha Depois ó Ó Aí se quiser correr nela Aí corre Beleza Vamos fazer um rápido agora Para vocês veem a goiabada Vamos lá um rapidinho Ó Ó Vai se ligando na goiabada Vai lá ó Aí ó Ó Faz a rodadinha Cuidado para não cair ali Pegou 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 Pronto Pronto Vem comigo Que é comigo Que eu passo adianto Primeiro parkour Mais do que Feito Agora vamos para o segundo O segundo é a corre Corre Tem várias formas Tá? Mesma coisa É Sem Tu deixa o clave shift ligado Então corre Vamos lá Amorca aí Amorca aí Corre Shift ligado E sem correr Aí você escolhe o melhor lado Para você O meu melhor lado É esse aqui ó E aí você vai Literalmente É Só ir para cá Ir para cá Ir para cá Aqui não tem mistério Ó Não tem mistério Passou Você já ganhou dois pontos Na caçadora Ah Ali a gente chama de A torreia Aqui é a caçadora Vamos lá ó Você não vai ativar a corridinha Tá? Você não vai ativar a corridinha Por que Lucas? Porque ó Ó Tá vendo que a corridinha Ela deixa você ir para lá Não é isso Que a gente quer Então você vai pegar E ó Ó Ó Mesmo esquema da torre Ó Muita Muita goiabada Ó Ó Ó Ó Ó E aí você vai fazendo Esse drift louco Que a torre faz Chegamos E aí você faz Aqui a dança da alegria Ó Pronto Peraí Peraí Apega essa peça aí E aí agora A gente tem esse aqui Que é o Veloz Insider Graduado Graduado Não faz esse barco Mas praça faz E aqui ó Aqui é você calcular Então Você já pega aqui Pega aqui Você pode começar Aqui é tudo meio Como ali Tá? A preferência é sua E vai pulando Aqui o pulo A magia daqui é o seguinte O pulo tem que ser maior Então ó Ó Tá vendo que é uns pulos longos Então É pulo longo Então não vai dar pulinho não Vai dar pulão Pulão Aqui tem uma traquinagem Tem uns cabra safado Que chega aqui E quer pular aqui ó Ó Eu vou ver se eu consigo fazer pra vocês Eles ficam tentando pular essa barreira aqui Pra ficar pra cima e pular Mas Cara Só esse tempo todo Que você já faz isso Nem vale a pena Viu? 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 Viu que eu quase consegui? É isso que os caras fazem Mas ó Ó Viu? 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 Mas é muito difícil fazer isso Aí Aqui ó Você vai um por um Ou você pode ir dois por dois Ó Vou tentar fazer dois por dois aí Ó Ó Ai Fui vila louca Fui vila louca Cuidado Acima que eu Viu? Né? 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 Viu Viu? Viu que você overe분 Tempo ainda Vai de ladinho Vai de ladinho Vá de ladinho Batatflows Chegou! E sempre aguarda Na linha vermelha Porque tem instrutor Tem oficial Que não gosta De que você desça lado Né? Que você desça Essa linha vermelha Então Aguarda ele Gente, estou te ajudando até aqui, até aqui que tu já garantiu 4 pontos, meu, 4 pontos, vem comigo que é comigo que tu passa de ano Já manda para o amiguinho noob lá, aquele que é o amiguinho lá que não consegue ser nada, não consegue passar nos parkour Já manda para ele que é com esse vídeo que ele vai chegar aqui as montanhas do monte Everest Não parou por aí, aqui começa o perigo Então perceba até agora o que a gente, para você passar em qualquer parkour até agora Crava shift ligada sem correr, apressa a inimiga da perfeição E aí vamos nesse aqui, esse daqui a gente chama de o perigoso, por que é perigoso? Porque se você cair aqui, nessa região aqui, você tem que voltar lá no começo E é perigoso, né, é perigoso voltar no começo Bom, aqui, é tipo um need for speed, vamos lá Ah, praça não faz esse parkour, tá? Só graduado, então vamos lá Vai, deu um tempo Eu vou fazer uma com o tempo para vocês verem, ó Vamos dar 40 segundos aí Eu vou usar todas essas estratégias Ah, meu Deus Tá vendo? Agora deu certo Aí aqui, ó Tem uns que é pilantra, ó Tem uns que conseguem Mas não faz assim não, não vale a pena Vem cá, vamos andar calminha Aqui, primeiro pulo leve então Pulo maior Pulo leve Pulo maior Já vai aqui direto Corda, não perde tempo Pula, 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 pula Não fica, não anda Na corda você tem que pular Você tem que pular e fazer igual eu fiz Viu aí, ó Ó, ó Aí aqui, ai meu Deus Ai meu Deus, cuidado 7 segundos, 7 segundos Passei, passei Aqui, como você quer com pressa Passei, passei Passei Viu aí, ó Ah, você não é de nada Você não é de nada Passei Você é ruim Você é ruim Você é ruim Você é ruim Bom E aí agora A gente vem pra esse aqui Que é o pior, né Praça faz isso aqui E muito praça não consegue passar Mas hoje Você vai passar Uhul Você vai passar Porque você passou com tudo Aqui agora E vai passar nesse também Vambora, vambora Vem, 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 cá Ó Primeira coisa Vai ser dado um tempo aqui Vamos terminar sem um tempo Então, ó Mesma coisa Crava shift Só um toquinho de leve, ó Toquinho de leve Pula maior Mas tem que ser muito maior Então, ó Toquinho de leve Pula maior Muito maior Viu Pula o meio Pula o intermediário Cuidado com isso Pula Pula de leve Pula grande Pula grande Pula grande Mas menor Pula muito grande Pula menorzinho Viu Aqui Pegou pra cá Cuidado Aqui Fica de ladinho Menor Maior Menorzinho Pulou aqui Chegou Pulou aqui Viu E aqui Aqui é onde mora o perigo Aqui, ó Tem um segredinho, ó Você vai fazer isso aqui Eu tô há 20 minutos Quase pra passar Daquela primeira parte Agora eu sei Eu consegui Lá do lado Passa, viu Apex Eu vou te processar Ai, mas cheguei Pelo que eu entendi O problema é essa tábua Parece que A gente tem que dar um pulo Então, ó Eu vou tentar aqui Uma gambiarra Ai Descobri Descobri um negócio Pelo amor de Deus Grava Grava, ó Você vai chegar aqui Lucas, como é que você fez isso? Você quer que eu refaça? Eu vou mostrar que ele veio Chegar aqui, meu Ó Ó Fica vendo Fica vendo Ai, ai Não cai não Não cai não Não cai não Primeira coisa Pega um cantinho E pula No meio Ai A lendoinha Pulou Pulou Ele vai ficar assim O boneco vai ficar assim O que você tem que fazer? Você tem que encaixar essa merda Agora no boneco Vai, meu filho Faz aí Faz aí Se você cair Pelo menos você cai E eu continuo Você não vai ficar muito parado Se não acaba Vai Eu vou tentar Eu vou tentar Pulou Ah não Ah não Ah não Ai, agora vai Ai, aleluia Aleluia Vai chover Vai chover Vai chover É isso que você quer que fazer Lucas, faz de novo Eu não vou fazer de novo Eu não vou fazer de novo Eu fiz uma vez Eu fiz uma vez Eu fiz uma vez Você dá rebrei mil vezes Eu não vou fazer de novo Eu não vou fazer Eu não aguento mais Essa merda se bacou Não aguento mais Bom E agora Agora, Lucas O que faz? Agora é só pular Meu filho Ai caramba Quase que eu caio ali Ah Lucas Pode fazer isso Você fez? Meu filho Para quem bateu por aqui Você faz o que você quiser A partir daqui É verdade É verdade E agora Meu filho Pulou Eu acho que é pular Ai meu Deus Mas Não pule Não, não pule É aí Lucas É agora Agora Você vai torcer Você vai ter fé Porque Era só isso É lamentável E aí você passa pela corda E nossa senhora Gente Apex Eu vou descobrir onde você mora Porque a pessoa Que faz um parkour desse Eu 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 não tenho a menor vontade De alegria Eu vou dar um tempo aqui 40 segundos Você vai Polinho menor Polinho maior Polinho maior Mas menor Polinho médio Polinho pequeno Chegou Chegou Aqui Muita mão com açúcar Vem pra cá Aqui 15 segundos 15 segundos Será que eu consigo fazer 15 segundos Pelo amor Eu quero conseguir 15 segundos A partir de agora Vamos lá Pega na minha mão Que vai dar certo 15 Primeira coisa Pulou 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 Cheguei Cheguei na bendita fase Vai pulando Ah quer saber Meu Quer saber Vai pra casa Do cachaminha Eu não estou suportando mais Bom Eu te ensinei a passar Eu só não consegui passar de novo Mas eu te ensinei Eu te ensinei Eu comprei com o meu bicho Gente A gente ensinei Como é que ele passa Vai chegar ali no meio Você vai passar ali Depois você vai pular Depois você pula Se eu não passe nisso Você tem a margem de um Perrar o outro Quando você acertou Bom Eu cumpri com o que eu prometi Você vai passar Com os dos parkour Eu espero que você Que gostasse desse vídeo Porque eu me esqueci E se você gostou desse vídeo Deixa seu like Compartilha Se inscreve Muito obrigado Seu carinho Que a próxima Bala aqui no canal Se você é novo Vai ver aí Ai mano Minhas queridas Apex Eu vou para a tua casa Eu vou na tua casa Eu vou pegar esse parkour Eu vou fazer ele 50 vezes Tchuuuuuuu Eu vou lá Eu vou fazer ele 5 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 7 e 6 e 6 e 6 e 7 e 8 e 6 e 8 e 6 e 7 conforme execute você